NMO LEGEND NMO LEGEND, a primeira guilda multijogos do YouTube feita para os inscritos do canal Fora NMO Show entre no Radical, divirta-se com a gente e seja um legionário mais detalhes na descrição desse vídeo Bem-vindos a mais um vídeo do guia do Archeage eu sou o Marcelo Gamer e vou começar aqui um guia de montarias e se der petzinhos também que eu vou procurar farmar aqui no jogo e vou começar com essa montaria aqui do cavalo que eu vou deixar aquele cavalo pegando fogo aí tem um processo a se fazer em relação a montaria primeiro você tem que ir aqui em Mirage Island na Ilha da Fantasia e você tem esses 3 cavalos custa 50 golds cada um para começar você vai gastar 50 golds e tem que upar ele até nível 50 é a primeira parte do que você tem que fazer então já é complicado porque é 50 gold e upar a montaria até nível 50 mas eu vou dar uma dica aí o mais legal é o preto mesmo porque pegando fogo fica bonito o cavalo preto eu vou comprar ele aqui ok? comprei tá aqui na minha bag e aí é criar o cavalinho como você cria qualquer outra montaria tá? e aí eu vou mostrar os macetes aí para poder upar um pouquinho mais rápido vamos lá deixa eu colocar a montaria aqui beleza primeira coisa que a gente faz a gente faz carinho na montaria beleza aí aparece esse ícone de maçã para a gente alimentar ok, eu coloquei a montaria aqui uma das coisas que vocês vão precisar além da água tá? que eu já peguei aqui em um poço qualquer você pega a água é desse carro que é cenoura inclusive você dá para o burro se eu não me engano andar mais rápido essa montaria ele não come aquela vitacid tá? que você faz aquela plantinha para montaria comum e você alimenta ele com cenoura então eu vou dar comida para ele vou gastar uma cenoura aí para ele você compra esse carot na H então para essa montaria você vai precisar do carot, cenoura tá? beleza agora 45 segundos eu vou ter que dar banho e dançar para ele aí eu vou pegar a montaria ok, passou o tempo agora eu vou interagir com ele eu vou dar banho nele por isso você tem que pegar a água toda montaria é assim só que uma você dá aquela vitacid e outros é essa cenoura aqui esse cavalo é a cenoura ok agora estou dando banho aí pronto ele fica feliz de novo e eu tenho que esperar mais um pouquinho mais 45 segundos ok passou o tempo vou interagir com ele de novo aí eu vou dançar para ele ele fica feliz e vai finalizar aí eu vou estar com a montaria lá olha lá olha lá ae bonita né ok veio para minha bag já vou deixar essa minha montaria como principal não essa aqui ela está sem armadura ela vem no nível 5 agora eu vou ter que upar ela até os 50 aí que a poca torce o rabo mas vamos lá a parada é a seguinte galera para upar a montaria você vai precisar desse companhia um trust que é o tipo um biscoito que dá 50 mil xps para sua montaria ok você pode comprar por loyalty loyalty é esse token que você ganha aqui atrás de mim deixa eu ver se eu mudo aqui para vocês poderem ver peraí 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 é loyalty é esse token aqui eu estou com 200 para comprar ele custa 15 então vale muito a pena você usar esse token que ele acumula toda vez que você loga se eu não me engano você ganha 5 por dia coloca nos comentários aí se eu estou falando merda é 5 ou 10 por dia ou 15 não lembro eu não lembro quantos tokens você ganha mas você precisa logar para ganhar e você ganha diariamente esse loyalty token é um token de lealdade é por dia que você loga e 15 deles você compra esse biscoito aí o companion crust que dá 50 mil ou na casa de leilão você compra por 14 gold então vale a pena usar os loyalty tokens para isso tem loyalty token tem várias coisas aqui que dá para comprar mas uma das coisas mais importantes que eu acho é esse companion crust que é o biscoito aí que upa o seu cavalo então vou comprar lá e vamos continuar ok com aqueles meus loyalty tokens aqueles 200 que eu acumulei eu nunca usei loyalty token eu guardei para algo que eu achasse importante eu acho importante ter essa montaria então eu usei todos os meus loyalty tokens aí nesse biscoito com o companion crust para não ter que gastar 14 gold em cada um tá eu comprei 13 deu para comprar 13 com os 200 loyalty token e ainda sobrou 5 eu vou apertar shift e botão direito aqui para ir upando nota que vai upar bem rápido a montaria vamos lá tem que selecionar aqui olha lá o primeiro já foi para nível 15 18 21 só gastei 3 biscoitos em 23 vamos ver quanto 13 biscoitos vai upar eu vou precisar de bastante falta 3 só ok saca só com 13 biscoitos eu coloquei ele no nível 34 agora eu vou comprar mais biscoito por gold para upar montaria vamos lá pronto estou aqui com o bucefalo meu cavalo nível 34 já com aqueles 13 tokens eu comprei mais 20 e eu acho que não vai dar mas vamos lá vamos ver 36 ó chega uma hora que você precisa de 2 tokens para 40 será que vai dar? não ó 41 eu preciso agora de 3 biscoitos depois do 40 você precisa de 3 biscoitos para passar o nível olha isso e só piora vamos lá 46 até agora eu gastei 36 biscoitos tá? façam as contas aí 36 biscoitos vou continuar agora eu vou até o fim nessa porra aqui vamos lá ok ok eu comprei mais 10 com o premium crush aqui espero que dê vamos lá torçam para mim vamos ver opa todo gastei aí vamos lá 24 25 26 27 eu estou contando o biscoito que eu gastei 28 29 30 30 31 ok você precisa de 31 biscoitos para colocar o cavalo no nível 50 tá? 31 biscoitos a média de 14 gold cada companion crush vocês vão gastar 434 gold só para colocar o cavalo no nível 50 tá? rapidinho ok? 14 vezes 31 434 é isso tem servidores que tá 15 gold 15 vezes 31 opa peraí vezes 31 465 é por aí média de 450 gold para colocar o cavalo no 50 vamos ao próximo passo agora sobre esses biscoitos é claro que eu vou eu vou até colocar acho que para aproveitar para upar uma outra montaria minha aqui essa montaria minha do leão peraí ela tá no nível deixa eu ver aqui 21 tá pouquinho vou dar uma olhadinha nesses dois biscoitos com ele aí 23 25 pelo menos tá bom maravilha mas vamos lá vamos vamos continuar aqui vamos transformar esse bucéfalo numa montaria pegando fogo aí vambora ok o próximo passo agora depois de o pau-cavalo no nível 50 é você vim aqui em mirage island na ilha da fantasia ok que abre uma quest pra você aqui no rancho da ilha da fantasia é mirage ai mirage rancho no naru você fala com ele é uma quest pra você transformar o seu cavalo nesse cavalo esquerda e sila de black arrow vou aceitar ok você para completar essa quest aí que agora a porca torce o rabo você precisa comprar aqui em general deixa eu mostrar aqui aonde esse togly bearer certificate custa 4500 créditos 4500 créditos esse togly bearer certificate vou comprar vamos lá ok tá aqui ok nota que quando eu pego o certificado aparece para entregar a quest eu venho aqui entrego a quest pronto agora quando eu abrir minha bag aqui saca só eu estou com o cavalo pegando fogo opa não 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 é isso olha isso olha que maneiro pera ai vou chamar ele aqui saca só agora eu vou botar a amadura nele se eu conseguir um castelo em auroria eu vou ter o cavalo todo pegando fogo mas só essa montaria aqui já é muito legal já é muito legal mesmo eu vou colocar a montaria eu vou colocar a armadura nela e mostrar habilidades mostrar uma parada aqui essa armadura é a mais legal estão vendo ai mostrar para vocês só que para comprar essa armadura você precisa de um outro tolkien tá deixa eu mostrar aqui o lord coins o que que é o lord coins é um tolkien que você consegue somente em cis de castelo de aurora se eu não me engano lord coins então por enquanto só participando de cis de castelo para comprar essa armadura top aqui para o cavalo que eu pretendo ter mas por enquanto vamos comprar outra armadura vamos lá vamos lá galera estou aqui agora com o meu bucefalo como eu queria tá o meu cavalo aí pegando fogo com a armadura certa e eu upei ele no nível 50 lembrando que quando você transforma ele para o cavalo pegando fogo ele vai ficar no nível 30 para você se transformar ele com aquele certificado que eu mostrei nesse vídeo ele tem que estar nível 50 mas quando você transforma ele ele fica nível 30 você tem que upar de novo se quiser eu já upei e coloquei essa armadura a armadura que vende no vendedor de estábulo não é essa essa ou dropa de dungeon acho que é dungeon do nível 30 que dropa coloca nos comentários ai eu não estou lembrado ou você compra por cash aqui que não é cara ok deixa eu só lembrar aqui onde é que é acho que é em general deixa eu ver aqui não travel é essa aqui que a partir do nível 20 dá para colocar e fica muito bonita no cavalo e é um pouco diferenciada também no alce nos frondosos no alce e no viadinho do elf ok beleza ta ai essa armadura você comprando ela ao todo deixa eu dar uns 600 gemas 625 675 gemas ao todo para comprar essa armadura ai ok e você tem algumas habilidades então ta bonito ai o bucefalo o meu cavalo ta nível 50 já muito legal e ele tem umas habilidades que eu quero mostrar aqui antes de encerrar esse vídeo e até dar uma dica ai pra cavalaria da MMO Legend primeiro ele tem aqui de se auto regenerar tem essa aqui ele faz uma defesa contra a Ranged que Knock Back e Stun durante 5 segundos ele tem esse downcharge durante 3 segundos e quebra as linhas inimigas infligindo o Knock Back End Trip e Target Enemy muito legal não pode usar usando o Trading Pack que é esse Charge aqui que ele dá e que quebra as linhas inimigas beleza mas o mais legal é esse aqui que é o Just Silence é a Justa deixa eu colocar aqui que ele dá um Charge a frente com uma lança durante 3 segundos dando 2854 de dano removendo o Imprizzle e garantindo imunidade contra Fear Consome e Just Silence olha ele dá dano ele não dá Knock Back esse aqui ele já dá um dano e você pra fazer esse da Justa você precisa ter essa Justa ai que eu nem sei como é que crafta eu comprei baratinho na H não é cara não comprei logo o 20 é só tela na bag e aí na hora que você usa a Skill olha o que acontece aparece a Justa ai maneiro né muito legal e é isso tá fica o vídeo ai de como farmar o Cavalo de Fogo ai pra vocês eu espero que vocês tenham gostado ai avalie o vídeo se inscreva no canal se não for inscrito muito grato pelo privilégio de vocês terem assistido o vídeo aqui muito grato mesmo pela sua audiência se inscreva no canal como eu já disse eu sou o Marcelo dos Gamer agradecendo beijão da todos e que a força esteja com vocês valeu ih apareceu alguém aqui tinha que ser em MMO Legend eu ia falar assim quer ver que é MMO Legend onde você vai você encontra em MMO Legend no jogo aqui é muito impressionante valeu galera fui se inscreva no canal todos os dias vários vídeos novos dê um like favorito para ajudar na divulgação assine o meu canal com o Patreon com um sistema de assinatura mensal com o meu canal com vários benefícios e seja o meu patrão me siga no Twitter e Facebook para ficar ligado nas últimas novidades e assisto as minhas lives no Twitch TV se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon e ganhe vários benefícios o link está na descrição do vídeo isso realmente irá me ajudar muito dando like, favorito ou assinando mensalmente o meu canal com o Patreon você está dando suporte muito grande e se transformando num legionário que é o grupo de inscritos do meu canal que fazem parte da MMO Legend e também você poderá jogar conosco no TS que está na descrição do vídeo muito grato pela audiência por terem assistido esse vídeo beijando a todos e que a força esteja com vocês até o próximo vídeo valeu! tchau